O Fórum da Cidade de Feira Grande está passando por uma grande reforma. O Em Dia com a Justiça foi até o município e mostra o trabalho que está sendo executado para melhorar as instalações do prédio. Sexta-feira é dia de feira na cidade. A maior das redondezas movimenta a economia local e dá nome à cidade de Feira Grande. É nesta cidade pacata e de gente simples que o Poder Judiciário Lagoano atua analisando cerca de 100 processos mensalmente, como explica o juiz titulado à comarca. Ela tem um acervo de 1.800 processos aproximadamente, processos e procedimentos. E a entrada esse ano, só para dar uma ideia, foram mais ou menos 812 processos de janeiro a outubro e mais 490 procedimentos. Então, somando processos e procedimentos, a entrada é maior do que 100 processos. Então, a comarca para o interior de Alagoas é uma comarca grande, bem grande. E o acervo também é grande. Então, tentando baixar, mas com a entrada muito grande é mais difícil também baixar o número. Porque tratando-se de uma comarca com a movimentação processual muito grande, naturalmente o comparecimento da comunidade jurídica também é grande. Então, são muitas partes, muitos advogados. O quadro de servidor é completo. Então, vai poder atender a todos. Vai poder atender a todos que aqui frequentam. Que o prédio realmente encontra-se na situação muito ruim. É que precisa atender toda a comunidade. E realmente a comunidade não tem, às vezes, nenhum banheiro para ser atendido. É uma coisa que está muito difícil e que agora vai ser resolvida com essa obra que se inicia rapidamente. O fórum Ivan Vasconcelos Brito é bastante antigo. A recepção, os banheiros, as salas e o tribunal do júri, por exemplo, precisam de várias mudanças. O que falta aqui realmente é apenas a estrutura. Então, agora com essa reforma do prédio, isso realmente se tornará uma vara de primeira linha aqui no Estado. A reforma que já está sendo realizada pelo Fundo de Modernização do Poder Judiciário promete dar cara nova à unidade judiciária. É uma intervenção muito grande num prédio que foi construído há mais de 10 anos atrás e até então nunca tinha tido nenhuma intervenção de maior monta para a sua manutenção. Nós estamos intervindo na parte de saneamento total, construção de banheiros, revestimentos, absoluta correção de cobertura, piso, parede, enfim. É uma grande intervenção no fórum.